Oi gente, tudo bem com vocês? Um excelente dia, um excelente começo de semana. Hoje é segunda-feira e estamos aqui para rezar juntos o quinto dia da novena de Natal. Seja bem-vindo, você que vai entrar agora ou você que vai entrar depois dessa transmissão. Vamos juntos começar a nossa novena de Natal. Novena de Natal, quinto dia. Este quinto dia de preparação da novena de Natal está centrado na pessoa de Maria, em sua atitude, docilidade e abertura de ação, a ação de Deus. Diante da manifestação do Senhor, a Virgem soube responder e corresponder ao projeto de Deus para ela, vendo a disposição e a abertura de Maria, que cada um veja como está respondendo ao Pai em sua vida. E assim nestes dias que antecedem o Natal, possamos nos preparar interiormente para o nascimento do Senhor em meio a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem grávida, mulher de Deus, virgem do sim fecundo, Tu, que fecundaste ao verbo de Deus e o levaste em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem o nascimento do teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo e aprender de ti, a levar Deus no coração e a deixarmos nos transformar por sua presença. Maria, Virgem grávida, pedimos-te que ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem mãe, mulher da espera, confiada, pede por nós para que neste Natal todos possamos ficar mais perto do teu Filho, e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. A leitura proposta para este quinto dia da novena está em Lucas, capítulo 1, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse, Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sob a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada Estério. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste trecho, né, nessa leitura proposta para o dia de hoje, que nós possamos meditar e pensar nas grandes coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Como Ele fez em Maria, como Ele fez em Isabel. Que nós estejamos abertos para receber essas bênçãos e essas graças do Senhor. Que não duvidemos jamais do poder de Deus, que é um Deus do impossível. Ele cumpre suas promessas. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Vamos continuar aqui a nossa oração. Maria, Virgem Mãe, bendita sejas por haver acreditado no Senhor, por haver posto em suas mãos, por haver permitido que Ele realizasse em ti o seu projeto e sua obra. Bendita Maria, por ter nos ensinado como responder ao Senhor, por nos ter mostrado que a fé se vive abrindo o coração, para que o Senhor atue em cada um de nós. Maria, neste tempo de preparação para o Natal, intercede por cada um de nós, para que, como Tu, possamos também nós dizermos ao Senhor o nosso sim. Faça-se para que Ele realize o seu projeto de amor em cada um de nós. Senhor, nós te damos graças pelo testemunho e o exemplo que nos deixaste de Tua Mãe Maria. Graças, Senhor, porque Maria nos mostra a maneira de viver nossa vida de fé. Senhor, te pedimos que Tu nos ajudes a ter as mesmas atitudes de Maria. Faz, Senhor, que creiamos e confiemos em Ti, que nos deixemos guiar pelo Teu Espírito Santo, para que Tu possas realizar em nós a Tua obra salvadora. Senhor, ajuda-nos a viver o que Tu nos pede, e que sempre com alegria e confiança te digamos, que se faça em mim a Tua palavra, Tua vontade. Assim seja. Amém. Então, nessa oração final, estamos chegando já no finalzinho deste quinto dia da novena de Natal, eu vou pedir para que você possa colocar as suas intenções, seus impossíveis diante de Deus. Para Deus não existem impossíveis. Para Deus não há barreiras que Ele não possa derrubar, que Ele não possa superar. Ele nos escuta. Basta que confiemos. Basta que sejamos disponíveis com o coração aberto para receber a Sua presença. Aquele que é de Deus, aquele que tem Deus no coração, confia no Senhor. Que confiemos em meio às dificuldades, em meio às tribulações de cada dia, próprias de cada dia, que possamos confiar que o Senhor sempre virá em nosso socorro, que o Senhor sempre virá providenciar aquilo que é necessário para aquela situação. Oração final. Maria, minha mãe, Tu que soubeste responder ao Senhor, que lhe abriste o coração para que fizesse em Ti Tua obra, para que te enchesse de Seu Espírito Santo e te transformasse interiormente, para ser instrumento dEle, para que Seu Filho viesse ao mundo. Te pedimos que intercedas por nós e que peças ao Senhor que também nos transforme interiormente, para que nós saibamos dizer, sim, faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Maria, ajuda-nos a ter sentimentos, ajuda-nos a confiar sempre no Senhor, a desejar-nos ser inundados por Sua presença, pelo Seu Espírito Santo. Maria, pede por nós e ensina-nos a deixar nossa vida nas mãos de Teu Filho e que Ele nos faça instrumentos dóceis de Sua presença para os demais. Maria, que como Tu, sempre digamos ao Teu Filho, sim, faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Que assim seja. Amém. E chegamos ao finalzinho deste nosso quinto dia da novena de Natal. E eu te espero para rezar comigo amanhã, o sexto dia da novena de Natal. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.